Papá O que? Já me passou Por favor abate 600 Ainda vai ser troco de 400 Ô menino calha essa boca Já não basta sustentar tua boca És um filho muito rebelde Por abuso vai jantar com a boinha Tu gaste não, cozinha na lenha Papá tipo não sou teu filho Ontem já mata bichamos milho Papá ganha 500 e dura Mas a tua mão fica assim boidura Papá eu vou então paia a arca O que? Papá ta muito mão de vaca Vendo então a arca que é minha Vai beijar por essa sardinha Vocês filho de hoje em dia Já não querem ser bons alunos Tão armado em magatuno O papá ta na lisa mal Eu só faço meu dever de filho que esperar Mas o papá nunca ta me dá Cala a boca você me cansa Ontem não te dei 30 quaza Bolinho de 20 gelado De 10 não te chega O papá já conheço os homens Bolinho de 20 não mata bolo Mas malado Um gás no saldo Bumba bumba Você na escola só desbunda Ô minguito Pai Mas ô minguito Pai Costa da escola Fui Lavaste a loiça Lavei E o pó Limpei Mas e o pó Limpei Juntem Juntem Atenção 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 Minguito da Costa Conceição Tua mãe morreu Escola Fui Lá Lá Pasta Loiça Lavei E o pó Limpem Mas e o pó Limpem Juntem Basta é difícil Com licença, sim Com licença, sim Quem mora aqui sou eu O vento menino Menguito Ô senhora, algum problema? O meu nome é Contamotema O teu filho tem problema Engravidou minha filha Thelma E quero pedido já já Se não mesmo fortalejar É, mas é agora Menguito disse no namora Ô Menguito, grande amor cego Afinal é sou mulherengo Bapapapa, culpa nem minha Eu fiz tudo com camisinha É primeira dama que eu tinha Desde sempre com ela que eu estive Eu lhe amo e ela me ama Eu lhe amo e ela me ama Vou te perguntar, você é bomba? Ou tá se contar com a minha ajuda? Eu não vou dar cinco nem dez Tô pro gulhama, você que fez Cada qual ele gostou de culo Digo e eu aguento o babulo Convelho, pelo amor de Deus Colabora só nesse sentido Ajuda só fazer o pedido O papai não tá satisfeito Mesmo a saber que vou te dar um neto Nem já Netos que nascem cabumbu Estou falando a cabo do mocumbu Papai só pensa no cumbu Não pensa no lado bom da vida Primeiro neto da tua vida Papai devia agradecer Porque você que sai a vencer É você que sai a vencer É você que sai a vencer Quem foi que te mentiu assim? Mas não é maca Você é mesmo o meu filho, né? É aquela Vou te dar um incendora Você faz top dedo Mas monenga Vou já te falar mesmo Da próxima vez Não canta comigo Você quem sabe Cê me dá de amê Eu sou tão velho mesmo Vai, vai Menino minguido Vai fazer pedido Vai, vai